Já dizia a ela que o amor, que o amor chegou Flores no deserto vão nascer e morrer de amor Nessa história que dá sentido a vida, já não quero mais Nenhum minuto sem você, todas as vezes que me pergunto ainda O que você faz, pra eu nunca te esquecer Tempo que passa, desfila, graça e brinda Somos tão normais, o que o amanhã vai dizer? Espero saber se vamos nos ter um dia Assim você e eu, assim você e eu Já dizia a ela que o amor, que o amor chegou Flores no deserto vão nascer e morrer de amor Nessa história que dá sentido a vida, já não quero mais Nenhum minuto sem você, todas as vezes que me pergunto ainda O que você faz, pra eu nunca te esquecer Tempo que passa, desfila, graça e brinda Somos tão normais, o que o amanhã vai dizer? Espero saber se vamos nos ter um dia Assim você e eu, assim você e eu Já dizia a ela que o amor, que o amor chegou Flores no deserto vão nascer e morrer de amor Lá dizia a ela que o amor, que o amor chegou Flores no deserto vão nascer e morrer de amor Flores no deserto vão nascer e morrer de amor Flores no deserto vão nascer e morrer de amor Obrigado.